Foi preso o homem que aparece chicoteando um cavalo que estava amarrado a uma árvore. O flagrante foi em Olinda, feito por uma pessoa que ficou chocada com a violência, filmou e colocou na internet. O rapaz de 19 anos, que não teve o nome divulgado, foi conduzido para a delegacia de peixinhos em Olinda. Na chegada, nessa viatura da polícia civil, ele cobriu o rosto para não aparecer. Ele foi flagrado, batendo nesse cavalo com um chicote. O animal já estava preso a essa árvore. Um homem que passava pelo local se revoltou com a cena violenta, filmou e divulgou. Olha aí, que desgraçado. Olha aí, o cavalo amarrado, eles saltando um bambu no cavalo. O rapaz foi levado à delegacia acompanhado da mãe. Ela disse que não concorda com a atitude do filho. Ele vai cumprir tudo em mais medidas. Seu filho tem passagem pela polícia? Já teve quando era menor. Por quê? Tráfico de doses. O resgate do cavalo foi feito com apoio de deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que levaram o animal para o Centro de Vigilância Ambiental do Recife, para ser submetido a exames. Do modo legislativo, a gente já tem na Assembleia Legislativa um projeto de lei tramitando, desde o ano de 2019, para a gente proibir essa prática de tração animal. Infelizmente, o deputado não funciona aos finais de semana e nos feriados, a gente já faz um apelo aí para a governadora, porque essa delegacia é muito importante para a causa animal, para o combate das práticas de maus tratos. Em relação à conduta do agressor, o co-deputado Luiz Romero disse que vai esperar pela decisão da Justiça. Ele feriu o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ele cometeu o crime de maus tratos e aqui ele vai prestar depoimento. A gente sabe que é um termo de... é um TCO, tá? Mas espero que, ao conduzir o inquérito policial, ele seja indiciado e, posteriormente, na Justiça, ele seja condenado na pena máxima e cumpra a pena dele. No Brasil, maus tratos a animais é crime, previsto pela lei ambiental desde 1998. Há três anos, houve uma alteração na lei que passou a prever pena de dois a cinco anos de reclusão, o que a gente sabe que, geralmente, isso não acontece. A punição ainda é muito branda, mas nós não podemos deixar de denunciar. Em Pernambuco, você pode ligar para o 190 da Polícia Militar e tem também a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, o Depoma. O telefone é o 3184-719, tem WhatsApp, que é o 99488-7366. A gente reforça, inclusive, o apelo feito na reportagem para que o Depoma passe a funcionar também nos finais de semana.